Olá, no mar, na terra e no ar. Juntos, Marinha, Exército e Aeronáutica atuam na defesa do nosso país. Constituem as Forças Armadas do Brasil. No programa de hoje vamos conhecer mais sobre esse trabalho. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Bem, para falar sobre o papel do Exército dentro das Forças Armadas, nós convidamos o Coronel Ulisses. Ele é assessor de imprensa do Centro de Comunicação Social do Exército. Olá, Coronel. Muito obrigada por receber tão bem a nossa equipe. Olá, Carla. Para nós é um prazer participar do NBR Entrevista, nessa data, para falar um pouco sobre o papel do Exército. Coronel, há muitos anos o Brasil não se envolve em nenhum conflito bélico. Nós somos um país pacífico. Ainda assim, nessa questão da segurança, é preciso estar sempre preparado para enfrentar qualquer tipo de ameaça? Com certeza, Carla. A missão do Exército está prevista na Constituição Federal e em leis complementares. O artigo 142 da Constituição prevê que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Então, o Exército, como outros países, tem uma vocação de defesa da pátria, o que demanda uma organização própria, uma estrutura com equipamentos modernos, com armamento com alto poder letal e um adestramento voltado para o combate. Entretanto, não podemos nos descuidar de outras missões, como a garantia da lei e da ordem, como vemos hoje a participação do Exército na segurança das Olimpíadas, cooperando com a política externa do país. Para isso, devemos estar preparados e eu gostaria de citar uma frase de Rui Barbosa, que diz que o Exército pode ficar 100 anos sem ser empregado, mas não pode ficar um minuto sem estar preparado. E lhe garanto que o nosso Exército está muito bem preparado. Bom, o Brasil já produz equipamentos de combate, são vários os exemplos, a gente tem aqui vários exemplos, né? O que o senhor falasse, o que avançou na indústria da defesa nos últimos anos? Bom, dentro do processo de transformação do Exército, foram criados vários projetos. Podemos citar alguns deles, como o Astros 2020, onde estamos desenvolvendo o foguete guiado e o míssel tático de cruzeiro, com alcance de 300 quilômetros, e o sistema de simulação Astros. Além desse, temos o projeto Guarani, o Exército, em parceria com a Fiat Iveco, onde estamos desenvolvendo vários blindados de transporte pessoal, que vai modernizar a nossa indústria, com um dano mobilidade para a força terrestre. Temos também o sistema integrado de monitoramento de fronteiras, que é um sistema que moderniza o comando e controle, o monitoramento e a mobilidade também da força terrestre, aumenta a presença do Estado na faixa de fronteira, colabora com outras agências governamentais no combate aos delitos transfronteriços e também a crimes ambientais. Temos também o sistema de defesa antiaérea, com a aquisição de novos equipamentos, a integração do sistema de defesa antiaérea ao sistema de defesa aeroespacial, que é o SISDABRA, com a criação e desenvolvimento do radar Saber 200, com alcance de 200 quilômetros, e a modernização do radar 60, que hoje já está em utilização pelo nosso Exército. Coronel, além da defesa do país, o Exército também atua em outras áreas. Como é que é esse trabalho? Então, a participação do Exército em ações subsidiárias é prevista em lei complementar. Cito aí a participação do Exército recentemente na campanha governamental de combate ao mosquito Aedes aegypti, onde empregamos em torno de 160 mil militares em mais de 350 municípios, visitando mais de 3 milhões de casas. Podemos citar também a participação do Exército na operação Carro-Pipa, no Nordeste brasileiro, onde o Exército apoia, levando água para a população carente, assolada pela seca no Sertão Nordestino, atendendo em torno de 4 milhões de pessoas, contratando em torno de 6 mil pipeiros em mais de 800 municípios. E vou citar aqui um exemplo bem característico, que é a participação do Exército na duplicação do aeroporto de Guarulhos, onde o Exército terminou a obra antes do prazo e devolvendo aos cofres públicos mais de 150 milhões de reais. E como é que é a participação do Exército nas missões de paz? O Exército participa das missões de paz desde a criação da Organização das Nações Unidas. Podemos citar a participação do Exército no canal de Suez, a participação nas missões em Angola, em Moçambique, e mais recentemente no Haiti estamos desde 2004 com um batalhão de Força de Paz constituído por tropas do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. O Exército já enviou para essa missão mais de 32 mil militares e também estamos com um general desde 2004, sempre enviando um general do Exército, que comanda a missão de paz no Haiti. Como é que é a participação feminina no Exército hoje, Coronel? A participação feminina no Exército remonta aos tempos da heroína Maria Quitéria, que combateu nas lutas de consolidação da Independência. Tivemos também destaque com o envio de enfermeiras durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a participação regular da mulher se deu em 1992, com a entrada da mulher nas fileiras do Exército em várias áreas, como a saúde, a engenharia militar e daquelas especialidades que compõem o quadro complementar do Exército. Eu cito algumas aqui, administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, pedagogia, psicologia. E, a partir do ano que vem, nós já teremos a participação da mulher na linha de ensino bélico militar. Vamos realizar um concurso esse ano, onde a mulher vai poder entrar para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e, em seguida, para a Academia Militar das Agulhas Negras se formando oficial. Ou, por Centro de Instrução de Aviação do Exército, onde ela vai se formar sargento. Maiores informações podem ser encontradas no nosso site www.eb.mil.br. Bem, vocês participaram ativamente dos Jogos Olímpicos Rio 2016, tanto na área da segurança, como também nas competições por meio do programa Atletas de Alto Rendimento. Enfim, como é que foi essa experiência? Na parte do desporto, o Exército, a participação dele já é histórica. Lembro aí o nosso atirador, Guilherme Paraense, que ganhou a medalha de ouro em 1920 nas Olimpíadas da Antuérpia. E a participação do Exército com esse programa de atletas de alto rendimento se iniciou em 2008, visando os Jogos Mundiais Militares e, com o sucesso dessa participação nos Jogos Mundiais Militares, estendemos o programa até as Olimpíadas e já há previsão de estender o programa para 2020. Tivemos aí uma participação relevante com a prata, com o sargento Filipe Vu, o bronze com a Poliana Okimoto, na maratona aquática e também com o judoca Rafael Silva. Está certo, Coronel. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Foi um prazer enorme participar do programa. Bem, a gente agora vai fazer uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre a atuação da Marinha. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista e agora a gente vai conhecer o trabalho da Marinha, que é quem cuida das nossas águas, fonte de nossas riquezas, como o petróleo e também caminho de nossas exportações. Aqui com a gente está o capitão de Mar e Guerra, José Cláudio, do Estado-Maior da Armada. Olá, comandante. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. Nós da Marinha que agradecemos essa oportunidade de trazer a você e aos nossos prezados telespectadores um pouco do trabalho que a Marinha realiza em prol da defesa e do desenvolvimento do nosso país. Bom, defender o Brasil pelo mar e águas interiores, essa é uma das missões da Marinha. Enfim, como é que vocês desenvolvem esse trabalho? Qual é o grande desafio dessa tarefa? Sem dúvida, essa tarefa é de um enorme desafio. A principal parte da missão da Marinha envolve preparar e empregar o seu poder naval, ou seja, os seus meios navais, aeronavais e fuzileiros navais, a fim de contribuir para a defesa da pátria, para o cumprimento de atividades subsidiárias, que são atividades não diretamente ligadas à defesa, e também para o apoio à política externa brasileira. O mar é um elemento extremamente importante para o país. Basta dizer que a área que nós temos responsabilidade, o que nós chamamos de Amazônia Azul, possui 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É praticamente a metade do território nacional. A partir dessas áreas, nós extraímos as riquezas, grande parte das riquezas do nosso país, mais de 90% do nosso petróleo, mais de 70% do gás natural, onde existem recursos minerais a serem explorados, onde existe uma exótica biodiversidade, enfim, uma imensa gama de riqueiros. E na parte da marinha, a questão estratégica ligada ao mar é que ela é extremamente importante. Por quê? Porque, por exemplo, na questão terrestre, nós temos fronteira com 10 países na América do Sul, no mar nós temos uma costa de quase praticamente 8 mil quilômetros de extensão. E essa costa, na verdade, faz fronteira com o mundo inteiro, porque, através das águas internacionais, nós podemos chegar ao mundo inteiro e o mundo inteiro pode chegar até nós. Daí a importância estratégica do mar para o país. A marinha, consciente desse desafio, ela, baseada na primeira versão da Estratégia Nacional de Defesa, ela construiu uma série de projetos estratégicos que visam aumentar a sua capacidade de melhor cumprir a sua missão em prol da defesa do país. Podemos dar dois exemplos de projetos estratégicos. Nós temos, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, e também o Programa Nuclear da Marinha. Qual a importância disso para o nosso país? Em que estágio está? O Programa Nuclear da Marinha, ele está a cargo do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e ele é dividido em dois grandes programas, basicamente, dois grandes projetos. O primeiro é a construção do laboratório de geração nucleoelétrica e o segundo é o domínio do ciclo de combustível nuclear. O laboratório de geração nucleoelétrica, que nós chamamos de LabGene, ele tem o propósito maior de prover ao Brasil a capacidade de projetar, construir, operar e fazer a manutenção de reatores nucleares. Esses reatores nucleares serão, com o tempo, utilizados nesse primeiro submarino como propulsão nuclear também. Na parte do domínio do ciclo de combustível nuclear, o Brasil já possui esse domínio, na verdade. É um trabalho que vem desde a década de 70, o desenvolvimento dessa tecnologia, com as ultracentrífugas, com tecnologia própria, o que muito é de orgulho a Marinha e o país. Esse ciclo de... o domínio do ciclo do combustível nuclear, ele está no trabalho... está na etapa bastante avançada. Vale dizer, por exemplo, que esse ano o Brasil assinou com a Argentina um contrato no valor de 4,5 milhões de dólares em que o Brasil vai, pela primeira vez, exportar urânio enriquecido. Isso não é para poucos. Somente 12 países no mundo, contando o Brasil, conseguem enriquecer urânio, para mais diversas finalidades de tempo de paz, inclusive. Comandante, muita gente não sabe, mas além da defesa, a Marinha também realiza ações sociais e humanitárias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho. É verdade, Carla. Não é à toa que o lema da Marinha é protegendo nossas riquezas e cuidando da nossa gente. A segunda parte do lema mostra bem esse trabalho que a Marinha desenvolve há décadas de forma já tradicional. Por exemplo, nas regiões da Bacia Amazônica e da Bacia do Pantanal, a Marinha possui navios que trilham seus rios, são baseados nessas regiões, são navios de patrulha fluvial, navios de assistência hospitalar, que levam um pouco do Estado brasileiro a essas regiões, a essas populações ribeirinhas. Muitas das vezes o Estado não consegue chegar lá. Afinal de contas, os rios são as estradas dessas regiões, muitas das vezes. Então, o papel da Marinha em apoio dessa população é essencial. Não é à toa também que, por conta desse apoio já tradicional, as populações que chamam carinhosamente navios da Marinha, que levam esse apoio a elas, de navios da esperança. Isso mostra bem o papel importante que a Marinha possui nessas áreas. Bom, o Brasil também participa de missões de paz e é reconhecido internacionalmente por isso. Enfim, qual é a contribuição da Marinha? É uma contribuição muito elevada. Nós possuímos hoje a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, chamada de UNIFIL, e também a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. Nós temos essas missões, elas trazem à Marinha, ao pessoal que ela participa, uma expertise muito grande na sua preparação e na sua execução. Desde a parte de preparo do logístico, preparo da parte dos navios, do seu pessoal, até da parte operacional. No Haiti, os contingentes, nós temos uma interação muito grande com os continentes nacionais também, uma outra contribuição, uma outra oportunidade de interação pela interoperabilidade com as demais forças, o Exército, por exemplo. E também, no caso do UNIFIL, principalmente também, nós temos uma interação com navios de outras marinhas. Então, há um intercâmbio da Marinha do Brasil com outras marinhas que dela participam. O desafio é enorme, porque o desafio envolve, na verdade, essa preparação, essa atuação da Marinha em zonas muito distantes de suas bases. Então, o desafio logístico é muito grande e em uma área em que ela não está acostumada a atuar. Bem, comandante, a Marinha foi a primeira das forças a admitir mulheres em seus quadros e também vocês foram os primeiros a ter a primeira mulher oficial general, que é a contra-almirante Dalva Mendes. Enfim, o que isso significa para vocês? Bom, isso significa muito para a Marinha, porque é uma forma que a Marinha tem de estabelecer uma sintonia forte com a sociedade. A mulher vem ganhando espaço cada vez maior na sociedade, com a sua competência, enfim, o seu tirocínio. Então, é importante. A Marinha, já desde a década de 80, ela admite mulheres na força, o ingresso de mulheres na força. Ela tem o pioneirismo da almirante Dalva, como você bem mencionou. E também, recentemente, em 2014, nós admitimos na Escola Naval, por meio de concurso, as 12 primeiras mulheres a servirem como aspirantes da Escola Naval, a formação de oficiais. Elas comporão no futuro o Corpo de Intendentes da Marinha. Bem, quem acompanhou a Olimpíada no Rio de Janeiro viu muitos atletas prestando continência na hora do Hino Nacional, quando receberam as medalhas. Enfim, são atletas do Programa Atletas de Alto Rendimento. E eu queria saber qual é a participação da Marinha nesse programa. A participação da Marinha no Programa de Atletas de Alto Rendimento se dá através do Prolim, que é o Programa Olímpico da Marinha. É uma participação de apoio aos atletas. Eles já vêm formados, já têm vêm sua formação esportiva já com a própria. O que a Marinha e as Forças da Marinha dão é um apoio específico para esses atletas. Um apoio que muitos deles colocam como significativo as estruturas esportivas da força, uma remuneração mensal, assistência de saúde com nutricionistas, fisioterapeutas e tudo mais. Enfim, é um apoio complementar a esses atletas. E não é à toa que nós percebemos, na verdade, da parte deles até um orgulho grande de fazer parte desse time. Agora, nas Olimpíadas, recentemente, um time Brasil, 55 atletas eram da Marinha. E, coincidentemente ou não, das 7 medalhas de ouro conquistadas, 4 foram da Marinha. Comandante, muito obrigada, então, pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós agradecemos. Muito obrigado. Bem, no próximo bloco, vamos voar nas asas da Força Aérea Brasileira. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a atuação da Força Aérea Brasileira. Aqui com a gente está o Major Igor Rocha. Ele é oficial de comunicação social da FAB. Olá, Major. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Obrigado. O prazer é nosso. Bom, quais são os desafios dessa tarefa, dessa missão de defender o Brasil pelo ar? As Forças Armadas exigem dos militares esse termo de preparo e adequação às diversas missões que ocorrem no Brasil e no mundo. E, no caso da Força Aérea, o desafio é constante devido à nova tecnologia. Então, os oficiais aviadores e do total da Força Aérea devem estar sempre preparados aos novos desafios e constante modernização às novas táticas, técnicas e doutrinas. A gente sabe que defesa e desenvolvimento caminham juntos. Enfim, quais os principais avanços ocorridos nos últimos anos? A Força Aérea é focada, desde sempre, desde sua criação, na defesa nacional e no desenvolvimento da empresa, da indústria nacional, né? Como é o caso do Bandeirante, que é a primeira aeronave criada no Brasil e foi criada, foi feita nas instituições da Força Aérea que deram origem à Embraer. E, desde então, do Bandeirante veio o Chavante, o primeiro jato de fabricação nacional, e o AMX, né? Que deram um impulso à indústria nacional. Bom, o Brasil escolheu aeronaves da Suécia, os Gripen, para poder renovar a frota da FAB. Enfim, o que essa compra representa para o nosso país? É importante ressaltar que o Gripen não é somente sueco, como brasileiro também, porque os engenheiros estão participando ativamente do desenvolvimento dessa aeronave. Essas aeronaves, que chegarão em torno de três anos, em 2019, é a previsão, está sendo desenvolvida na Suécia com participação de 100 engenheiros brasileiros, da Embraer, da Mectron e da AEL, por exemplo. E, depois, esses engenheiros vão trazer o conhecimento para o Brasil e aperfeiçoar novos profissionais para o desenvolvimento dessa aeronave, a fabricação dela aqui no Brasil. O importante disso, das 36 aeronaves que estão sendo adquiridas, 13 serão confeccionadas, fabricadas pelos suecos, 8 pelos brasileiros com supervisão dos suecos e as últimas 15 somente pelos brasileiros. O que é importante disso? Desenvolvimento da indústria nacional, do parque industrial brasileiro e a geração de empregos. Bom, a defesa não é a única missão de vocês, assim como o Exército e a Marinha, vocês também realizam ações sociais e humanitárias. Como é que é esse outro lado da FAB? A Força Aérea está preparada para atuar em diversas áreas do país 24 horas por dia, seja em missões de paz, como essas missões, nós chamamos de auxiliares, que é ajuda humanitária em enchentes, secas, queimadas. Então, a mobilidade da Força Aérea permite isso. De 2013 a 2015, fizemos 68 transportes de órgãos. Somente nesse ano, de 2016, foram executados 39 transportes de órgãos. E para a Força Aérea é bastante gratificante realizar essa missão, salvar vidas diretamente. Bom, você já falou anteriormente em missões de paz. O Brasil participa de várias, né? Tem a MINUSTA no Haiti, tem a missão do Líbano, enfim. Qual é a contribuição da Força Aérea brasileira? De 2011 a 2015, enviamos 250 militares de 8 pelotões de infantaria de Força Aérea para o Haiti. Esses militares se integraram ao Exército para auxiliar aquela população do Haiti. Além disso, a Força Aérea atua mais efetivamente no transporte logístico desses militares, né? Onde todo o transporte de material e carga e pessoal foi executado pela Força Aérea. No terremoto, por exemplo, de 2010, a totalidade dos equipamentos foi transportada por aeronaves da FAB. Além disso, a Força Aérea instalou um hospital de campanha que funcionou por 4 meses e atendeu mais de 24 mil pessoas. Mas, Jorge, como é que está o interesse pela carreira militar nos dias de hoje? O interesse ainda é grande do jovem para ingressar na Força Aérea, né? O sonho de criança, de ser piloto, ainda existe, né? Mas a Força Aérea não se restringe somente ao oficial aviador. Tem diversos rambos profissionais, desde mecânico de aeronave até cursos superiores, como advogado, psicólogos, contadores. E todas as formas de ingresso estão contidas nas nossas mídias e no nosso site, www.fab.mil.br. Mas, Jorge, em relação à participação feminina, vocês saem na frente, né? As mulheres ingressaram na Força Aérea em 1983. Desde então, é crescente a participação das mulheres, né? Nós temos hoje 11 mil mulheres, de um total de 65 mil militares. Em 2006, formamos a primeira turma de oficiais aviadoras, que hoje estão no posto de capitão. E elas podem chegar até futuramente como comandantes da Força Aérea. 1.300 horas de voo foram cumpridas pela Força Aérea brasileira durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Enfim, qual é o balanço desse trabalho? As aeronaves de defesa aérea voaram mais de mil horas de voo, somente cumprindo missões de defesa aérea. Realizaram 29 interceptações de aeronaves que estavam voando próximo às áreas de exclusão. E o mais importante disso foi o controle do tráfego aéreo. O grande fluxo que gerou durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 foi superado pelo grande preparo dos controladores e da Força Aérea em geral, que fez com que o índice de pontualidade não baixasse, mesmo com o fluxo de tráfego sendo bastante aumentado. Enfim, o resultado positivo foi fruto de um grande planejamento prévio e conhecimento adquirido nos grandes eventos realizados anteriormente. Bom, a participação de vocês também foi marcante. Nas competições a gente viu muitos atletas recebendo medalhas, atletas da FAB, do projeto Atletas de Alto Rendimento. Enfim, como é que foi para a FAB fazer parte dessa experiência de participar como atleta durante os Jogos Olímpicos? A Força Aérea enviou 36 atletas militares para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Desses atletas conseguimos quatro pódios que foram orgulhos não só para a Força Aérea, mas para toda a nação brasileira. Esse projeto de alta performance é bastante importante, principalmente agora que os patrocínios privados diminuem e o atleta necessita desse apoio para continuar o seu treinamento e manter o seu alto rendimento. Tá certo, Major. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a oportunidade de mostrar um pouquinho mais da Força Aérea para a nossa população. Bem, a gente fica por aqui. Outras informações no site do Ministério da Defesa. E para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.